E aí E aí E aí É só aparecer um rosto branco Passou assim de leve Eu roiei Rodei por lá e pudei 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 Passou assim 3 dias Veio uma mulher que estava barrendo lá perto A minha flor Vou mostrar aqui pra vocês O negócio que chamou nossa atenção Que a gente estava andando aqui, né? E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti